Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal desde já peço que você se inscreva deixa o seu like e venha conferir mais um pouco do nosso conteúdo já são temos bastante vídeos né aqui 140 vídeos de conhecimento técnico teórico enfim tem muita coisa para ser explorada ok e também me siga lá no LinkedIn né se conecte lá comigo já somos mais de 14 mil seguidores então é caso também queira conversar comigo pode ir lá que eu vou estar mais presente e hoje vamos falar de variáveis do Google Tag Manager né então é um assunto que a gente vem conversando nos outros dias aí e muito interessante faz parte do nosso aprendizado aqui então vamos falar um pouco do conceito né bom que que são variáveis elas são usadas para coletar armazenar e transmitir dados diferentes componentes do GTM por exemplo a gente pode usar uma variável quando queremos adicionar um valor a um clique em um link né por exemplo então se você tem um uma loja e você quer atribuir um valor por as suas coletas né você pode usar uma variável para registrar este valor então além disso elas permitem que você personalize a sua implementação de tags com base no que você tem como meta ou objetivo para o seu aplicativo para o seu site por exemplo então variáveis são algo fundamental para acompanhar determinados tipos de ações realizadas no nosso site né e aí um exemplo disso é que a gente quer acompanhar o preço de um produto vendido e a gente precisa configurar na variável qual valor que dará o gatilho para acionar a tag né então assim a gente percebe que receberemos informações sobre o valor daquela conversão ou seja como acionadores as variáveis servirão como base para algum tipo de tag como a do exemplo aí anterior resumindo no Google Tag Manager as tags de rastreamento elas são usadas para coletar dados de eventos específicos como cliques em botões ou envios de formulários né então quando você tem uma tag né ali você quer criar uma tag que acione por exemplo quando um usuário preenche um formulário você vai seguinte você vai lá definir um acionador dentro do acionador você vai definir ali dentro uma variável né e essa variável é o envio de formulário por exemplo então quantas variáveis são usadas para armazenar informações que podem ser usadas em várias tags ela pode ser para armazenar por exemplo o id de um usuário em seguida ser usado em várias tags diferentes para rastrear as ações deste usuário no site né então para você definir um acionador você precisa usar alguma variável precisa dar condimento né o objetivo para fazer aquele acionador que será implementado dentro de uma tag então segue esta hierarquia na tag acionador e variável bom e aqui eu deixo para você clicar no íconezinho do gtm para gente ir para a documentação do Google Tag Manager né então aqui dentro a gente pode pesquisar os tópicos né que nós queremos explorar e aí a gente vai ver variáveis ele fala um pouco das variáveis em acionadores variáveis em tags que aí eu queria que você viesse em variáveis incorporadas e variáveis incorporadas para contêineres da web primeiro né acho que é um dos principais aqui e aqui a gente pode ver que tem variáveis a gente tem elemento de clique né então a gente pode acessar a chave gtm.element em data layer definido como ele vai explicar tudo né então a gente tem várias variáveis para cliques variáveis para erros né mensagem de erro URL do erro linha do erro a gente tem os formulários tem variáveis de histórico de páginas de rolamento na página que os famosos scroll a gente tem utilitários também códigos HTML que são mais específicos aí para determinado tipo de ferramenta que você esteja usando a gente tem também para o vídeos né e visibilidade presente então vou dar um pause aqui vou voltar com a ferramenta então local aqui né eu criei aqui um contêinerzinho web só para gente dar uma olhada em variáveis você pode ali carregar né você vê que já vem algumas incorporadas que são justamente essas ali que vem por padrão né então a gente tem um novo evento que é personalizado peixe hostname que é de URL e firme né que é o referenciador HTTP e quando você configura aqui você pode selecionar realmente alguns que você vai usar né então por exemplo clique ela mente que as variáveis de que são bastante usadas né então por exemplo você vai criar criar um acionador né aqui eu quero criar um novo acionador que vai ser botão cadastrar e você defendendo o acionador você vem aqui pô eu quero cliques né alguns cliques e aí ó as variáveis vão estar aqui né então por exemplo aí que eu configurei nas variáveis de clica e que ela mente contém é se você tem um botão no seu site a quero me inscrever pronto você salva aqui e aí já tá aqui sendo utilizado né através dessa variável que é o filtro você pode criar a sua tag aqui dentro né e acionar o botão né então eu quero usar um deixa eu dar uma olhadinha aqui aqui e pronto pode virar um companhia de conversão do google ads né com base ali no botão cadastrar tá bom bom eu tenho também exemplos aqui outro vídeo né é que eu mostro realmente que como se dá esse acionador essa configuração vale a pena dar uma olhadinha lá também no na playlist completa tá bom porque lá vai ter ali realmente uma aplicação do zero para você executar ok bom então eu deixo aqui o meu pessoal muito obrigado se você tiver alguma dúvida ou recomendação deixa aí nos comentários me manda um e-mail caso você tenha uma proposta ou alguma recomendação ou pedido clica aqui no botãozinho também do linkedin para me seguir também e até o próximo vídeo